É o Fael Detona, original Se de repente eu te ligar pensando em querer te ver É só aceitar que eu faço acontecer Mas se caso to negar, uma chance vai perder De sua vida mudar e de nunca mais sofrer Mas se você aceitar, então não vai se arrepender Então pensa e aceita Pensa e aceita se quer Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra me te fazer mulher, não tem hora nem lugar Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra me te fazer mulher, não tem hora nem lugar Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra me te fazer mulher, não tem hora nem lugar Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra me te fazer mulher, não tem hora nem lugar Se de repente eu te ligar Pensando em querer te ver É só aceitar que eu faço acontecer Mas se caso tu negar Uma chance vai perder De sua vida mudar E de nunca mais sofrer Mas se você aceitar Tu não vai se arrepender Então pensa e aceita Pensa e aceita se quer Eu vou te pegar mulher Eu vou te pegar Pra mim te fazer mulher Não te ora nem lugar Eu vou te pegar mulher Eu vou te pegar Pra mim te fazer mulher Não te ora nem lugar Eu vou te pegar mulher Eu vou te pegar Pra mim te fazer mulher Não te ora nem lugar Eu vou te pegar mulher Eu vou te pegar Pra mim te fazer mulher Não te ora nem lugar Já ia esquecendo a vinheta, hein, vagabundo